Antes de eu dar o ouro pra vocês, tenho que mostrar como a maioria dos beatmakers começam, né? E como eu comecei esse ramo. Da forma errada. Eu comecei da forma... A forma errada de começar no mundo do beatmaking. Qual é a forma errada, Multicristo? De começar no mundo do beatmaking, velho? E isso eu quero dizer, por exemplo, como é que eu comecei e eu fui negligenciando as coisas, velho? Eu comecei focando nas coisas erradas. Geralmente, a maioria dos beatmakers começam com o foco nas coisas erradas. Nas coisas que não vão trazer o resultado que eles tanto querem. Por quê, mano? Porque as pessoas, o mundo induz você a achar, ou sua mente, a sua própria mente também induz você a achar que você precisa... Primeiro, tem gente que acredita que precisa tocar algum instrumento pra você fazer beatbom. Por exemplo, piano. Tem gente que acha que precisa tocar piano pra fazer beatbom. Tem gente que acha que você precisa ser um mestre da teoria musical pra fazer beatbom. Tem gente que acha que você não precisa aprender nada sobre teoria musical pra fazer beatbom. E, velho, todas essas alternativas que eu tô citando aqui estão erradas, tá ligado? Você não precisa saber tocar um instrumento. Você não precisa saber tudo sobre teoria musical. Mas você também não precisa não saber nada. Tipo, você não saber nada é ignorância também, tá ligado? Muitos começam focando no produto final. E o que eu quero dizer com isso? Velho, você já começa se comparando, tá ligado? Velho, começam se comparando com os beatmakers que já têm sucesso. Quer ver a maior prova cabal disso? Quando eu comecei, velho, eu via todos aqueles beatmakers. A única referência que eu tinha de beatmaker bom mesmo na cena era, tipo, Papatinho. Eu tinha referência, tipo, Dr. Dre, Papatinho. Esses caras grandes. Kanye West, tá ligado? Acho que foi a maior referência que eu tive, foi o Kanye West. Pra mim, eu vi os caras, os caras sempre estavam em grandes estúdios, cheios de equipamento, com aqueles equipamentos cheios de luz, tá ligado? Então eu fazia o beat me comparando já com os caras. Então se você já faz isso, mano, se você se compara com beatmakers que já têm sucesso, saiba que todos esses beatmakers, mano, é porque eles não mostram isso, mas todos esses beatmakers, eles começaram exatamente como a gente começou, velho. Com o que tinha à disposição deles. E pode ter certeza que a minoria tinha um estúdio cheio de equipamento à disposição. Ou muito menos, tipo, a minoria, a grande minoria, já sabia muito sobre teoria musical e sabia tocar algum instrumento. E eu vou te dizer, os grandes, maiores beatmakers de trap, que é o gênero que eu produzo, eu posso falar com propriedade disso. A maioria dos grandes beatmakers não são mestres em tocar piano, não são mestres em teoria musical, mano. Os caras aprenderam o que eles precisavam para fazer um beat de alta qualidade. Então qual é o segredo? Você não precisa aprender tudo sobre teoria musical, nem ter todos os equipamentos que o seu ídolo tem para fazer um beat foda. Sim, rapaziada, você não precisa, tá ligado?